Na sala, deitado no sofá Pensando só em te encontrar Sonhando louco pra te ver Lembrando dos momentos com você Ah, não vivo sem você Quanto desejo Ah, não quero mais ficar na solidão Ah, não vivo sem você Quanto desejo Ah, não quero mais ficar na solidão O tempo passa e eu não consigo te esquecer O tempo passa e eu preciso de você O tempo passa e eu não sei o que vai dar O tempo passa e eu aqui No mesmo lugar Na sala Deitado no sofá Pensando só em te encontrar Sonhando, sonhando, sonhando Louco pra te ver Lembrando dos momentos com você Ah, não vivo sem você Quanto desejo Ah, não quero mais ficar na solidão Ah, não vivo sem você Quanto desejo Quanto desejo Quanto desejo Quanto desejo Ah, não quero mais ficar na solidão O tempo passa e eu não consigo te esquecer O tempo passa e eu não consigo te esquecer O tempo passa e eu preciso de você O tempo passa e eu não sei o que vai dar O tempo passa e eu aqui No mesmo lugar O mesmo lugar Amém.